Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos à Nishounen! Hoje, finalmente, a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui no canal, dessa vez iremos falar sobre o capítulo 270. Agora, como a gente sabe, o Asta segue agora no fim do seu treinamento demoníaco, e está prestes a chegar na finalização da sua busca pelo poder total do demônio da Antimagia Lieb. Vamos falar sobre tudo o que está acontecendo aqui nesse vídeo de hoje, agora com o destino de Asta e o futuro da Antimagia. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei é super importante, vamos tentar cumprir a meta de 7 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, o Asta neste ponto está ainda enfrentando o demônio da Antimagia, os dois estavam lutando de igual pra igual porque, como o próprio Night disse, O demônio da Antimagia tinha uma das magias mais incríveis de Black Clover, a Antimagia, o poder que podia anular ou apagar qualquer tipo de poder mágico. Mas ele estava enfrentando um cara que não tinha magia nenhuma, então, não servia pra muita coisa não. O Asta não estava sendo afetado pela matéria de Antimagia, mas levar um golpe ia doer, realmente ia doer bastante. Então, por esse motivo, o Asta tinha que seguir levando aquela luta a sério, já foi como a gente tinha imaginado, realmente aconteceu assim. E o mais incrível de se ver foi quando o Lieb convocou as outras espadas, e aí, assim como a gente já havia previsto em um outro vídeo aqui do canal, o Asta simplesmente pegou uma pra ele. Ele pegou a katana do Capitão Yami, sim. Isso tudo foi pra mostrar a grande ligação que ele tinha com o seu capitão, foi a única das espadas que não pertencia à Lichie, e foi a única das espadas que ele decidiu pegar. Asta, então, segurando aquela katana, foi pra cima do demônio de Antimagia, e foi mostrando que a Antimagia não era o seu maior poder, não era o seu maior trunfo. O Asta sempre venceu vários inimigos, e o demônio estava dizendo que, basicamente, ele só conseguiu vencer graças ao seu poder. Sem Antimagia, o Asta não seria nada. Mas o Asta dizia que não, ele treinou muito, ele se esforçou muito, fortaleceu o seu corpo, e a cada batalha que ele passava, ele continuava adquirindo mais e mais experiência, ficando mais forte. E assim, ele finalmente foi capaz de atingir o demônio de Antimagia. Na verdade, um pouco antes disso, ele já tinha atingido o demônio e falou que ele não poderia vencer, e o Asta foi lá e deu um soco direto nele, simplesmente assim. Mas a questão é que, durante o final do capítulo 269 do mangá, o Asta simplesmente golpeou o demônio de Antimagia com a sua katana. Ele passou pelas outras espadas, derrubou a espada que estava com o demônio, e depois disso o derrubou. E ali, então, o autor meio que deixou uma pergunta pra gente, o que iria acontecer a partir de agora? O Asta teria vencido e conseguido o poder total de Antimagia? Eu, pessoalmente, acredito que não. Ele não venceu a batalha contra o Yebe. Na verdade, eu acho que vai ser algo muito parecido com a batalha do Asta contra o Dante. Quando ele venceu o Dante, aparentemente, junto ao Capitão Yami, a gente mesmo falou, o Dante foi vencido, mas... Por enquanto, e sim, o Dante retornou numa nova forma, gigantesco, muito mais poderoso. E aí foi então que a verdadeira batalha começou, e eu acredito que vai ser algo muito parecido agora. Eu acho que o Yebe, ele vai se reerguer novamente. Como a gente viu, o demônio de Antimagia não tá lutando naquele ponto pra conseguir o corpo do Asta. Conseguir o corpo do Asta, ele realmente quer isso. Também quer. Mas ele tá lutando pela sua vontade, pelo seu desejo, pelo seu sonho. Ele tá buscando, sim, uma vingança. Ele quer conseguir poder o suficiente pra acabar com todos os demônios. E pra isso, ele precisa do corpo físico do Asta, que foi escolhido pelo Grimório da Antimagia. Então, ele quer dominar o garoto, mas não é porque ele quer acabar com a humanidade ou algo assim. Ele só quer conseguir vencer aqueles outros demônios. E o Lieb disse, ele precisa do Asta porque ele não consegue lutar sem ter o corpo do garoto. E ele também disse que o garoto não consegue enfrentar os demônios sem ter a Antimagia. Basicamente, o Lieb acabou dizendo que um completa o outro. E aparentemente, ele ainda não percebeu isso. E eu acho que essa luta vai continuar. E agora a gente vai ver uma nova forma de Lieb. Uma nova transformação, onde ele vai ficar completamente furioso. Ao ver que os seus desejos, que os seus sonhos, seus objetivos estão ficando longe de se cumprir. Ao ver que ele acabou de ser derrotado por um humano. E se ele foi derrotado por um humano, por um mago que nem mesmo possuía mana. Ele nunca seria capaz de vencer sozinho todos os demônios de Alto Rank. Por esse motivo, eu acredito que ele vai ficar furioso. E aí a gente vai ver ele mudando completamente o seu estilo de luta. A sua forma de Antimagia deve mudar um pouco. Ele deve ganhar uma nova transformação. Talvez parecida com aquela que ele usou quando dominou o Asta na batalha contra o Dante. Talvez mais parecido com a sua forma dentro do Grimório de Antimagia. Quando a gente viu o encontro dele com o Asta. Aquela forma gigantesca. Mas sim. Eu acredito que o Lieb vai continuar lutando neste ponto. Mas ele vai mudar um pouco a sua forma de lutar. Até porque no final do capítulo, a gente não viu nada mudando no Asta. Como se ele tivesse vencido e a Antimagia estivesse indo pra ele. Não. O Lieb, ele ainda inclusive, continuou se manifestando no mundo físico. Então isso deve significar que ele ainda não foi derrotado. Que aquele ritual do Naish ainda não acabou. Não chegou ao fim. Então o Asta vai ter que continuar o enfrentando. Obviamente a gente não pode esquecer que existe a possibilidade do autor não mostrar isso pra gente agora. Deixar tudo no suspense. E mostrar os outros treinamentos que estão acontecendo até este momento. Pois existem alguns outros. Como a gente sabe. O Naish pediu pros outros membros dos touros continuarem treinando. Ele estava responsável por escolher alguns magos. Pra ir junto com ele pra o reino de espadas. Pra enfrentar a Tríade. E ele obviamente quer os seus lados mais poderosos. Até porque ele tem os seus próprios motivos pra vencer aquele grupo. Mas o Naish deu uma chance pros touros. Ele disse que no estado que eles estão atualmente. Com certeza eles seriam derrotados. E basicamente. Eles não seriam capazes de salvar ninguém. Nem a si mesmo. Mas ele também disse que tinha certeza que todos eles queriam salvar o capitão que os escolheu. E por esse motivo deu dois dias pra todo mundo se fortalecer. Então os touros também estão treinando neste momento. A Vanessa, o Finral, o Gauche e a Grey. Eles que estavam no esquadrão devem estar se fortalecendo neste ponto. A gente também sabe que a Charme, a Noelle, o Luke e vários magos de Clover estão treinando no reino de Hurt. Na fronteira de Hurt. Lá em Elicia. Junto com os elfos. E eles mesmos estão treinando pra despertar a magia elf e carcana. E basicamente este é um poder que o próprio Gage acredita que será necessário pra grande batalha. Mas esses não devem ir junto com o Knight. Eles não devem ir pro reino de Clover pra ir todo mundo junto. E sim partir diretamente pra espada. Já os membros dos touros, eu acredito que eles também não vão ir. Mas ao mesmo tempo eles vão. Eu acho que o Knight, ele pode levar apenas o Finral. Afinal, ele pode usar magia espacial pra buscar os outros membros dos touros. Então assim, seria muito mais fácil pra que todos consigam ir junto com o Knight. Afinal, ele não consegue transportar muitas pessoas com a sua magia de sombras. Mas a gente tem que voltar pro Asta. Eu acredito que mesmo que o demônio da antimagia não tenha sido derrotado agora. Ele vai acabar sendo derrotado pelo Asta ou chegando em um acordo com ele na próxima parte dessa batalha. Ele vai se transformar, ele deve mudar o seu modo de utilizar a antimagia. Então a batalha contra o demônio vai continuar sendo épica. Onde Asta vai tentar avançar o máximo possível pra finalmente tentar o derrubar novamente. E aí depois de tudo isso, eu acredito que ele vai voltar a falar a mesma coisa que disse no início do capítulo 269. Ele entende que o demônio da antimagia é que o Lieb tem seus próprios motivos pra estar lutando. Ele sabe que ele tem alguém que ele quer proteger. E ele vai levar em consideração todo esse sentimento. Então basicamente, assim como o demônio da antimagia, o Asta também quer vencer. Mas ele vai levar em consideração o que aquele demônio deseja e vai lutar pra realizar os seus sonhos também. E como a gente sabe, os motivos do Asta e também os motivos do demônio são bem parecidos. O Asta está lutando pra proteger o seu reino, Clover, pra salvar a todos, pra vencer o demônio Lúcifero, pra acabar com todo mundo. Já o Lieb também tem este inimigo em comum. Ele quer vencer o Lúcifero porque foi ele que tirou a vida de Lista, a humana que o criou como filho. E basicamente o demônio da antimagia não quer ver o que aconteceu com Lista acontecendo novamente. Até porque foi ela que mudou o mundo dele e depois disso, esse mundo simplesmente acabou, simplesmente sumiu. Então tanto o demônio da antimagia quanto o Asta, eles têm um inimigo em comum. Eles querem vencer as mesmas pessoas, eles querem acabar com a tríade. O demônio da antimagia quer ir um pouco além porque ele quer acabar com todos os demônios. Mas em todo caso, todos eles querem impedir que os demônios consigam se manifestar no mundo dos magos. O Asta pra salvar todo mundo e o Lieb porque ele não gosta nem um pouco deles. Então no fim de tudo, eu acredito que depois de uma possível derrota do Asta, agora derrubando o Lieb e ele percebendo que não pode vencer a vontade e o desejo do garoto da antimagia, eles vão se juntar. O Asta vai dizer que ele vai fazer o que for necessário pra cumprir os objetivos de Lieb. Então como o garoto mesmo já tinha dito, ele não ligava se fosse necessário se transformar em um demônio pra salvar todo mundo. E aí neste ponto ele pode se oferecer pra salvar o Lieb, pra cumprir os seus objetivos, pra cumprir o seu sonho ao lado dele. Ele e o Lieb trabalharem juntos e ajudando o tempo todo. O Asta seria o corpo e o Lieb seria o poder. Assim os dois poderiam cumprir os seus sonhos e objetivos agora na batalha contra a Tríade. Mas é isso que eu acredito que está pra acontecer no próximo capítulo de Black Clover. Essas são as minhas previsões e eu espero muito que vocês tenham curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!